E ela me procura pra ser cura No meio da noite escura Deitada na cama fria Essa mina é só loucura Desconserta a minha estrutura, mas minha língua no teu corpo é poesia Ela vem de novo sentando É o beat Roda cultural, batalha do toito, o que vocês querem ver? Sangue! Isso é roda cultural, batalha do toito, o que vocês querem ver? Sangue! Ei, 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 ei Se eu trocar de lado aqui, sai da caixa O bagulho é muito louco, ó Ó só, vamo que vamo, 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 ó Aí, tô muito à vontade, sabe como é o sujeito Pode até tocar de lado, mano, vou te bater do mesmo jeito Aí, vamo começar a batalha Sabe que o JTR nunca fecha com canalha, mano Eu vou assim, mandando um quarto pro outro Eu mano, não mando papo escroto Sabe como é que é, né, garoto Eu nem vou castar aqui, seu nariz tá um pouquinho torto Qual foi meu olho, tá um pra cada lado Mas a saunaína parece um baseado mal apertado Não foi menor Quantos quilos aí dentro, clave de pó Eu não sei se você é chica, se você fica na beira JTR vem assim, mano, não fala direira Sabe como é que é, eu vou chegar, vou te bater Vou te amassar com a respostinha verdadeira Pode vir aqui pra cima, mas isso aí Não foi menor, mano, você tá safadão com filhos Aí, tu sabe que eu te falo Não posso fazer nada, cê tem bagulho aqui igual de cavalo Esse piso é muito feio assim que eu nem encerro Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah A gente trocou de lado, igual seu olho fez Porra, eu tô entendendo Cê tá ligado, é bom que que chega apesar de aqui desenvolve-lo Meu mano, você tá fudido Imagina que ironia Se você fosse bandido Se você fosse bandido, essa é a função Né B com ele não 3xxjr passa a visão Porra, imagina só Que parede engraçada que seria a geek da B.O Meu mano, ele é só a geek revigora Eu vou fazendo agora, neguinho, você implora Quer ganhar de mim, joelho e reza pra Nossa Senhora Meu mano, cê sabe eu vou fazendo agora Que meu parceiro eu vou chegando na rima que revigora Meu mano, a rima revigora Cê tão feio que olha no espelho e o seu reflexo chora Segundo raio de mais 45 segundos, MC2 Vem que vem Na moral, eu mando o Free JR na fé, ele só não conhece os produtos da GQT Mano, olha só meu parceiro Por isso eu vou chegando no flow que é verdadeiro Meu mano, cê tá ligado, meu parceiro Por isso eu vou chegando agora, rimando o dia inteiro Seu raciocínio é lento, não me desmereça Quando eu ganhar o HB20, tiro o motor e boto na sua cabeça Já é, pode deixar, conversa acelera Meu mano, cê tá entendendo mano, a rima regenera Parceiro, cê vem rimar comigo, puf, já era Já era, meu mano, a rima revigora Se lembra da parada do espelho, que eu falei que chora Porque você olha no espelho e o seu reflexo chora Na verdade, você se olha na porra do reflexo da água É água evapora O quê? Feio pra caralho Meu mano, agora na rima eu te atrapalho Segundo aula de direita de resposta, 45 segundos, MCJR Solta essa porra Aí, tá na visão, amigo, vai ver que tá na visão Tá na visão, amigo Aí, tá na visão, olha só Aí, você falou que eu sou bandido Falou que meu olho tá pro cada lado Você falou que eu sou bandido, né, arrombado Então passa a visão, amigo, aí pra cada lado Se amarrando no 62 e no cabelo disfarçado Pegou a visão e se o quebrou J.R. vai e volta, moleque, e faz o gol Como é que eu posso fazer com esse aliado Você veio batalhar com o nariz de orocha emprestado Papai, tá na visão, aí meu mano Sabe aqui pro lado Não, assim, não é só Eu vou olhar no espelho e a gente chora Você vai andar de GHB20 com o nariz do lado de fora Então vem passar a visão Pode passar pra mim, moleque, presta atenção Aí, no radio, passa a visão O dog pode até cortar o pescoço, é pior que a limão Otário, você não representa Vem com o J.R. sabe assim, moleque Como é que é Vamos pro lado e pro outro Eu vou olhando Você tem ferro na cara Ferro na boca e não pega mulher Que porra aí é essa Sua flow meio trocado Pode até falar do meu olho Que eu te bato, seu otário É, seu amor Calma, família Calma Calma Que com Já entendemos que o outro de vocês é esse Mas quem bota primeiro É meu mano Tia já aqui Tchau Tchau, rapaziada Tipo assim Ele é o dog, né Então, achei que no primeiro round Ele respondeu bem pra caralho O J.R. veio tipo no segundo round Amassando, tá ligado Mas como eu fiquei Em um round com cada um Eu vou votar terceiro round, tá ligado E aí, família Barulho pra quem gostou da rima e do freestyle do MC Doug Barulho pra quem gostou da rima e do freestyle do MCJR MCJR MCDoug E aí, J.F. Terceiro Aí, na moral Barulho pro terceiro round É, terminou o começo Vai que vai Ó, ó Ó, ó É freestyle Pode vir esse amigo, mano Ó Aí Ó Ó Ó Então vem Então vem Vamo 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 Aí Um, dois, dois Aí Cê falou da HB20, parceira, eu sou singelo Não importa, eu pego e dirijo, chego, te atropelo Tá entendendo, não é disciplina Não te atropelo, que o carro aproveita, eu te atropelo na rima Cê tá entendendo, mano, assim que a gente faz A gente vai chegando agora, mano, sabe que é sagaz E aí, J.R. Olha, o seu tá na L, foi o outro na guarda série Eu soube o que você quer me gastar Meu mano, essa pistola eu chego pra assimilar Se liga no papo, tranquilão Olha a porra do seu olho Igual aquele bagulho de procurar avião Fica rodando no céu Meu mano, cê tá ligado, a sua gima aqui tá no papel Parceira, cê sabe, eu faço assim que vou até o céu Pede uma visão nova pro Papai Noel Cê tá entendendo, mano, eu me destaco Cê pediu pro Papai Noel, ele te deu um saco Você aproveitou, meu parceiro Cê sabe, eu vou seguindo agora Sabe, mano, que eu sou ligeiro Meu mano, olha só, cê é meu freguês Cê é Fê, cê mesmo foi botado com o Omega 3 Agulho ficou quente, família Vota o DLT Exatamente ele Mano, os dois são criativos pra caralho, tá ligado? Só que pra mim vai pro J.R. Porque o amigo ficou muito só no papo do olho Do olho, tá ligado? Vota o DLT vai no J.R. Mano, quem gostou da rima do MC Doug? Mano, quem gostou da rima do freestyle do MC J.R. MC J.R. MC Doug Só levanta a mão, quem gostou da rima do MC Doug Só levanta a mão, só levanta a mão, Doug Só levanta a mão agora quem gostou da rima do freestyle do meu mano J.R. 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 para a próxima